Olá, tudo bem? Aqui é o Gabriel das Eletrônicos e esse vídeo é para você que tem uma Alexa e quer comprar o HTV-H8 ou já tem, beleza? Esse aparelhinho aqui, para você que quer adquirir um, o link vai estar aqui na descrição e a gente envia para todo o Brasil, beleza? Então já se inscreve no canal e deixa o like. Para você que está em dúvida e quer saber sobre os comandos que vem, logo mais quando você adquire um HTV-8, ele te manda um manual compatível mostrando o que é que a Alexa faz compatível com o HTV, que é essa belezura aqui. Então o HTV-H8, como todos sabem, já é compatível com a Alexa e agora aqui eu vou estar citando os exemplos que você pode estar utilizando, por exemplo, eu tenho uma Alexa, tenho HTV-H8 aqui, ou quero comprar, mas eu queria ver se realmente compensa você pegar o HTV-H8. Ah, então, o legal dele é que é como controlar a Home TV por controle de voz da Amazon Echo. Alexa, ligue a Home TV. Você pode também usar esse comando para ligar. Alexa, fica quieto. Vou silenciar a minha, porque como todos sabem eu já tenho uma também. Pronto, mutei ela. Exemplo 1, ligar e desligar. Você pode pedir para a sua Alexa ligar ou desligar o aparelhinho, top de linha. Agora aqui, você pode pedir para ligar e desligar. Exemplo 2, você pode mutar ou desmutar. Você pode falar assim, Alexa, silenciar meu aparelho. Você pode usar esse comando para selecionar o seu Home TV. Ou você pode pedir também para ativar o som, claro. Agora, exemplo 3, configurando o volume. Você pode falar, Alexa, aumente o volume da Home TV. Ou, Alexa, aumente o volume da Home TV de 0 a 100. Você pode usar esse comando para aumentar o volume da sua Home TV. Então, você pode fazer, tipo, vários comandos nessa parte de áudio. Você também vai poder configurar. Agora aqui, a gente está no exemplo 3. A gente indo para o exemplo 4, Alexa, vai para casa, que seria para a área de trabalho. Você também pode falar assim, você pode usar esse comando para retornar a área de trabalho em seu Home TV. Por exemplo, você pode falar assim, Alexa, abrir configurações. Aí, ela vai abrir configurações de rede do aparelhinho. Bem top. Ela está com umas funções bem legais. Tanto que quando falaram para mim, ah, vai ter lançamento. Por exemplo, a HTV mandou para mim falando que ia ter suas funções. Eu falei, ah, deve ser só aumentar o volume e ligar e desligar. Eles estão colocando muita função compatível. E logo mais também, para você que não tem Alexa e não sabe como funciona, eu vou estar fazendo vídeo ensinando a configurar os dois juntos para poder estar funcionando. tá bom? Ó, exemplo 6. Você pode, Alexa, pesquisar o nome do programa tal. Por exemplo, ah, Alexa, abrir, por exemplo, tal canal. Ela vai para tal canal. Aí você pode falar assim, ah, procure o, por exemplo, procure tal filme. Ela também já vai pesquisar tal filme no seu aparelhinho. Está muito top. Para você que quer ter um é esse aparelhinho, viu? Ó, você pode pedir para ela abrir aplicativos como Alexa, abre a Netflix, por exemplo, entendeu? Agora, aqui ó, a gente já estava no Netflix, era exemplo 7, agora ela vai para o exemplo 8, beleza? Ó, você pode pedir pela... Nossa, ela está cheia de função. Dá até, Nossa Senhora, ó. Você pode vir aqui, ó, Alexa, canal anterior. Você pode vir aqui, Alexa, canal acima da Home TV. Alexa, mude para o canal. Você pode falar o número do canal. Para quem adora decorar o número do canal, você pode falar, troca para tal canal. Resumindo, você nem precisa mais tocar no aparelho, o negócio ficou automático demais. Ó, tem que estar com tanto comando da Alexa que você fica até bobo, porque, tipo assim, você pensa, ah, vai ser pouca coisa. É coisa pra caramba. Ó, exemplo, comando da VOD. Alexa, reproduza na Home TV. Alexa, avançar na Home. Rebobine na Home. Anterior na Home. Próximo na Home. Para quem não sabe, tudo isso que eu estou pegando aqui vem na caixa do aparelho, beleza? Isso que eu estou pegando vem na caixa desse HTVH8 aqui, tá bom? Agora aqui, ó, você pode, tipo, tem vários comandos, tipo, comando do VOD. Esses comandos que eu estou falando de rebobine e coisa, é do VOD, tá? VOD, para quem não sabe, tem a parte de canal e tem a parte de filme. Isso é da parte de filme, beleza? Ó, tá aqui, ó. Você pode usar esse comando para retornar a reprodução. Ó, por exemplo, se fosse assim, ó, Alexa, avançar na Home. Você pode usar esse comando para avançar o vídeo em seu Home TV. Agora, se você falar, por exemplo, Alexa, rebobine na Home TV. Você pode usar esse comando para retroceder o vídeo atual em seu Home. Também Alexa, anterior na Home, Alexa, próximo na Home. Então, por exemplo, ó, se você vem aqui, ó, agora aqui, ó, vamos ver aqui, que é tanto comando que eu até já me perdi. Deixa eu pegar aqui. Nove. Finalizado. Então, a gente já finalizou com a parte do VOD. Para quem não sabe, está muito cheio de comando. Para quem, tipo assim, depois que você compra, porque o bom desse vídeo aqui, o que que é? É para abrir sua mente para você falar, nossa, eu realmente compenso comprar um. Tem gente que vai comprar, tem certeza, vai comprar lá no nosso site aqui das eletronas, que o link vai estar na descrição. Ah, me vê uma Alexa, um HTV, porque está muito cheio de comando. Imagina, você está ali, pá, vendo aquele filme assim, na sua TV, você vai falar, deixa eu ligar minha HTV. Alexa, liga minha Home TV. Pelo amor de Deus, é só HTV mesmo para proporcionar um negócio desse. Leva a HTV, beleza? O link vai estar aqui na descrição. Falou!